O Hospital Geral de Luanda conta com uma nova área para a realização de cirurgia cardiovascular. O que nós queremos é estar aberto a cirurgias mínimas cardíacas e também aquelas vasculares, digo, as fístulas para acesso. Portanto, se tanto a sala estiver disponível também para acolher médicos e outras entidades que queiram utilizar para fazer as suas cirurgias cardiovasculares, estamos abertos. Isto dentro da parceria existente. A unidade está avaliada em 66 milhões de coisas e foi devidamente equipada com 5 camas, um aparelho luroscopo, um analisador, uma máquina de anestesia, um grupo girador e uma equipa de profissionais competentes entre cirurgiões, enfermeiros e técnicos de apoio para assegurar o funcionamento do bloco operatório e dar respostas à demanda na procura destes serviços. O projeto em si está vestido de uma parceria, a empresa fornece os insumos, a consignação e não só, e os custos são revertidos a nível do governo para fazer-se o pagamento. A recém-inaugurada área de cirurgia cardiovascular, que funciona de segunda a sexta-feira, já realizou as primeiras cirurgias com sucesso e prevê realizar 5 operações por semana. Na lista de espera, estão dezenas de pacientes que aguardam ansiosos para realizar cirurgias de coração aberto, bem como de implante de pacemaker. Neste momento deverá ocorrer 3 cirurgias, são programadas 3, hoje, mas isso vai depender muito, isso é apenas o primeiro passo. Depois vamos melhorar pouco a pouco e também devem entender que esse hospital é o hospital-escola, já na perspectiva do futuro termos o internado de cirurgia cardiovascular. A inauguração desta área é um marco importante no setor da saúde em Angola, uma vez que até recentemente os doentes tinham que deslocar-se ao exterior para realizar cirurgias desta natureza. Música 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 Música